Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando e compartilhando conosco o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, sempre em parceria com a Lagoa TV. Bom, hoje nós vamos anunciar uma importante novidade sob o ponto de vista do atendimento da parte de odontologia aqui de Itapes. Por isso, eu vou conversar com três dentistas, com as três doutoras que atendem muito bem a população aqui de Itapes para saber qual é a novidade neste tipo de atendimento. Doutora Rafaela, qual é a novidade que a gente pode passar para a população que usa o serviço de vocês aqui no programa Conexão? Boa tarde. Bom, a novidade que nós temos agora, então, nós iniciamos um projeto de tratamento de canal de dentes anteriores, né? Para abranger o pessoal que precisa, crianças que às vezes caem, fazem trauma nesses dentes, necessitam. As pessoas às vezes não têm condições, né? Acabam tendo que extrair um dente super importante para o convívio social, né? Então, a gente está começando esse projeto devagarinho para atender essa demanda. A partir de quando esse projeto, esse tipo de atendimento já vai estar disponível para a população? Nós já temos uma lista, já iniciamos no outro sábado e quem tem interesse ou acha que necessita, tem que procurar o seu posto de saúde. A sua dentista vai fazer uma avaliação. Quem chega hoje, por exemplo, eu estou precisando de um serviço de atendimento de odontologia, como que vai proceder e quanto tempo, mais ou menos, esperaria nessa fila de espera para ter esse tipo de atendimento prestado tão bem por vocês? Voltaire, eu acho bem importante a gente mencionar esse tema, porque com a implantação do acolhimento e a facilidade de agendamento para as consultas, principalmente odontológicas, muitas vezes os usuários acabam não valorizando, né? Devido à facilidade do acesso às consultas. Então, a gente estava enfrentando o problema das faltas, certo? O paciente chega, agenda e aí não comparece no dia da consulta. Nós temos um tempo médio de um mês e meio entre uma consulta e outra. Nós sabemos que esse tempo é um tempo considerado grande entre as consultas, mas talvez justamente por esse alto índice de faltas que nós temos, né? Nós estamos deixando de atender outros usuários que têm realmente necessidade e interesse para estar ali com aquele tempo ocioso aguardando as pessoas que não avisam as consultas, não avisam que não vão comparecer às consultas. Então, por isso, a importância, né, que a gente sempre pede para passar, assim, para os usuários passarem uns para os outros e aí, através dessa rede, que é uma ótima ferramenta de comunicação, assim, a gente gostaria de apelar as pessoas que realmente agendam as suas consultas, porque imprevistos todos temos, mas não custa. Eu acho que é bem interessante avisar em tempo hábil, né? Lembrar sempre que é um serviço que abrange toda a comunidade, certo? Então, a partir do momento que eu não vou, estou prejudicando um usuário que poderia estar sendo atendido ali. Doutora Karen, eu gostaria que tu nos falasse agora sobre uma questão que tem sempre muitas dúvidas quando a gente coloca reportagens no programa Conexão sobre saúde, que é a questão do agendamento. Então, eu gostaria que tu nos explicasse como funciona o agendamento na parte de serviço de odontologia aqui no município de Itapes. Antigamente, as pessoas acabavam dormindo nas filas para conseguir pegar a ficha e consultar com o dentista e hoje mudou, o paciente pode chegar a qualquer hora para agendar, só levar o cartão SUS e um documento e pode agendar a qualquer hora. Bom, agora o programa Conexão vai conversar com a doutora Paula Pinzon porque também precisa ser ressaltado e registrado aqui do município o importante trabalho do serviço de odontologia aqui da Secretaria de Saúde de Itapes com as escolas aqui do município. Doutora Paula Pinzon, poderia nos explicar como é feito esse trabalho com as crianças, com os pequenos aqui da cidade? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós sabemos que o papel principal da nossa estratégia de saúde de família e da odontologia em atenção primária é justamente buscar a prevenção e a promoção de saúde. Então, através disso é que a gente acredita que esse trabalho nas escolas de informação, de levar até as crianças esse tema é muito importante. Eu particularmente acompanho isso de perto porque iniciei em 2010, a prefeitura já tinha essa atividade em parceria com o SESC e ocorrem as visitas às escolas, tentando levar as coisas de forma didática para as crianças, desmistificar muitas coisas relacionadas a esse tema de saúde bucal. E o que eu particularmente posso dizer é que eu vejo muitos resultados positivos de sete anos para cá, de 2010 até agora. Nós fazemos um acompanhamento também, além das conversas, das atividades, é feita uma avaliação das crianças da saúde bucal. E estamos no caminho certo.